O técnico Márcio Fernandes deverá fazer mudanças no Tigrão para o jogo de domingo contra o Águia de Marabá. O atacante Frontini, com desconforto muscular, ainda não treinou com bola nesta semana. Se ele não reunir condições de jogo, Vanilson pode ser seu substituto. Acho que não vai mudar muita coisa. A gente, durante a semana, vem treinando com o Vanilson e eu acho que o elenco é muito forte para um jogador só, não pode fazer tanta falta. O zagueiro Vitor e o lateral Patrick já treinam com bola e ficam à disposição do comandante. Em dois jogos na Série C, o Vila Nova conquistou três pontos, vitória sobre o Cuiabá no Serra Dourada e derrota para o Fortaleza fora de casa. Para este duelo contra o Águia, o técnico Márcio Fernandes poderá optar por uma formação bastante cautelosa, com três zagueiros e três volantes. Já vinha jogando há um bom tempo nesse esquema, então acho que não muda muito. O grupo já se adaptou a essa forma, então acho que não vai mudar muita coisa.